O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus disse a multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra, ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece, a terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga, quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou e Jesus continuou, com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra, quando é semeado cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu, que os pássaros do céu podem abrigar-se a sua sombra, Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender e só lhes falava por meio de parábolas mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo, palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos e minhas irmãs, prezado ouvinte, você que nos acompanha pelas nossas rádios e também pelo Youtube Quanta coisa bonita esta liturgia de hoje nos ensina Vamos começar aqui com a parábola mesmo de Jesus Assim como alguns aqui, eu também sei o que é trabalhar na roça, porque trabalhei muito tempo na roça A gente arava a terra, naquele tempo sem recurso nenhum, porque hoje tem muito recurso para trabalhar na roça Aquela terra seca, dura, fazia depois as covas e plantava o milho e se deixava lá Daí alguns dias, você ia lá e o milho já estava nascendo, tão bonito Trazia até uma gota d'água no meio da sua extremidade E eu ficava pensando, mas como essa folhinha tão fraquinha conseguiu romper essa terra dura e seca E daí a pouco se transforma em uma lavoura Quem vai aqui para a comunidade minha de Lagoa Branca Quando é época certa, tem um milharal ali que é tão verde, que parece até azulado De tão bonito É um verdadeiro milagre da natureza Nós somos importantes porque nós preparamos a terra, nós suamos, cavamos, regamos, adubamos Trabalho humano, a parte humana é importante Mas o grande milagre não somos nós que fazemos Quem faz a semente crescer E dar frutos é Deus E não adianta a gente querer apressar É um processo É um processo Eu tenho um amigo que gosta muito de criar galinha, não é o Chico não A Leninha não Gosta muito de criar galinha Ele está colecionando ovo verde e ovo azul E colocou os ovos na chocadeira E achou que estava demorando demais Cismou de abrir os ovos, assim, para os pintinhos nascer de pressa Adivinha o que aconteceu, Chico? Não adianta querer apressar Tem a hora certa para tudo Tem a hora certa para a semente brotar Crescer O tempo de Deus Tem uma força Que independe de nós Nós somos importantes Porque nós fazemos a nossa parte Mas tem uma força que só depende de Deus E a mão de Deus chega onde a sua não chega E a força de Deus O milagre de Deus Chega onde você não é capaz de chegar O Evangelho é interessante porque diz O homem semeou Depois ele vai Dorme Acorda Noite e dia A parte dele ele fez Ele não pode fazer mais do que isso Não adianta quebrar os ovinhos lá Para os pintinhos nascer Tem que esperar Uma força que independe de nós Tem hora, meus irmãos Que nós não podemos fazer nada Só Deus pode agir E Deus age Age no silêncio Age no seu tempo Do seu jeito É uma força Misteriosa E aqui nós temos uma prova disso Eu vou chamar o Leandro Para vir aqui com o papai dele A mãe dele Para dar um testemunho Como que Deus agiu na vida dele Independente dos médicos O Leandro Foi meu acólito Meu coroinha Pode subir aqui por favor Sofreu um acidente Terrível De moto Teve traumatismo crâniano Quebrou a cabeça Dos dois lados E não havia o que fazer Os médicos Inclusive Desanimaram Muito com ele Mas hoje ele está aqui Eu vou pedir Aos pais dele Para contar a história Para não Ele está ainda muito emocionado Ele sofreu um acidente Ele sofreu um acidente De moto Foi muito grave E a gente Levou ele para o hospital Eles demoraram O SAMU demoraram Atender ele Aí eles encaminharam ele Para Oliveira E os médicos Falaram que foram Um acidente muito grave E a gente Sofreu muito Por ver ele Daquele jeito Os médicos Falaram com meu marido Que eu fiquei No Santíssimo Que a gente É ministro Lá na paróquia De São Pedro Eu pedi muito Que Deus Fizesse um milagre Na vida dele E Deus Aí Ele teve que ser operado Ele chegou no sábado À noite No domingo De manhã A gente foi na missa Em Oliveira E Eu entrei no Santíssimo Depois da missa Pedi muito Implorei E aí A gente Acabou de A gente Estava saindo Da igreja O hospital Ligou Falando que Ele ia ter Que ser operado Se a gente Quiser chegar A tempo De ver A gente Foi muito rápido Chegamos Eles já estavam Entrando com ele Para a sala de cirurgia A gente A gente Abençoou ele E eu falei Que ia dar Tudo certo E nesse tempo Em que Estava sendo operado Eu entrei Para a capelinha Lá do hospital Ajoelhei Diante do Santíssimo Pedi pela vida dele E pedi A Nossa Senhora Que ficasse lá Com ele Que eu não podia estar E aí Ele ficou Sete dias No CTI Cada dia Que a gente Entrava Eu pedia Jesus De Santa Chagas E pedia A Padre Liberio Que ele Era o milagre Dele E Quando foi um dia Que a gente Chegou lá Ele estava Mexendo as pernas Abrindo os olhos E Eu Falei para ele Se ele sabia Quem que eu era Ele falou Para mim Que eu era A mamãe Eu falei Sim Eu sou sua mãe E Eu falei com ele Você é um milagre Ele falou De Padre Liberio Eu falei Sim Você é um milagre De Padre Liberio E hoje Ele está aqui E eu agradeço Muito Abaixo de Deus A uma santa De Padre Liberio A venerável Que ele É o milagre Dele E hoje Ele está bem Ele faz Toda a sonicidade Sozinho E Ele está bem E eu agradeço Pela 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 cura dele A alma santa De Padre Liberio Que Abaixo de Deus Ele Fez um milagre Na vida dele E agradeço Todo mundo Que rezou por ele Que Orou por ele Muito obrigado O Leandro Ainda está Sem o osso Da cabeça Do lado de cá Do lado de cá E Aguardando a próxima cirurgia Mas Você não se lembra De muita coisa Não é Leandro? Eu não lembro Praticamente de nada É só De ver minha mãe E meu pai No CTI E agradeço Viu gente Todo mundo Muitos ministros Aqui Que me conhecem Que eu estou De caminhão Conheço Que rezou Por mim Pediu Até mesmo Me conhecer E outra coisa Que eu quero Agradecer Aqui A mãe Maravilhosa Que eu tenho O pai Maravilhoso Que eu tenho Que Deus Foi muito bondoso Com mim Porque é minha mãe Que dá remédio A minha boca É meu pai Que cuida de mim Então gente Se você tiver oportunidade De chegar em casa Agradecer Dar um abraço Na sua mãe Abraça ela Sabe por quê? Na pior das circunstâncias Você vai ir nela E quem vai te limpar Quem vai te dar um banho Maravilhoso Vai ser sua mãe Com carinho Com amor E o pai também É a mesma coisa Meu pai me mostrou O que é ser pai Nesse acidente Não deixou faltar nada Para mim Eu tomo café da manhã Eu almoço Eu janto Eu tenho uma roupa legal Para vestir E tenho amigos maravilhosos Até aqui em São José da Varginha E esse lugar gente É um lugar abençoado Acordou desanimado Para vir rezar a missa Com o padre Vem Não desanima não Porque aqui lá de cima Não dorme Viu gente Deus abençoe todo mundo Bom domingo Para todo mundo Obrigado 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 Obrigado